salve salve rapaziada mais um vídeo pesadão aqui do canal mais um vídeo dos irmãos bert e no vídeo de hoje na parte 2 vamos transformar nossas filhas em mandrakas mandrakas parte 2 porque a parte 1 foi muito top vocês curtiram muito só que não foi não porque você fez igual uma cor mesmo mas ficou uma cor né eu só errei um pouco dessa vez promete ser melhor do aqui na próxima lembrando que a parte 1 eu transformei ali se você transforma e quer na parte 2 vai ser o contrário uma troca invertida eu vou transformar a kelly e ele é alice então é isso ainda bem que eu fiquei com o lucas que ele é melhor eu me engano meta fácil para você 50 mil likes 50 mil likes para ter a parte 3 e rumo a quanto lá cadê diamante de diamante de diamante compartilha para todo mundo irmãos velho por favor que a gente quer muita placa de diamante os 10 milhões os sonhados 10 milhões e ativa o sininho e também se inscreve no canal delas né tá na descrição agora vocês estão rumo a quanto? Ruma quanto? 100 mil tem que explicar 100 mil agora certo 100 mil claudinho tá com o canal também todos os canais dos moradores tá na descrição desse vídeo se inscreve no canal de todo mundo e vamos conversar e vamos de marcha vamos de marcha vamos transformar em mandraka vamos lá vou eu vou começar só passa não pode você tá calma calma tem que se falar já tem que começar junto mas vai corrida tá bom então eu achei pera aí rapidinho que está fazendo o que eu tô pesquisando mandrakas na internet para mim desenhar a feita faça do seu jeito que eu faço do meu eu tenho a minha candidividade se você quer usar as cópias dos outros é fácil né eu tô tentando me inspirar seu idiota tá bom tá bom já tá com o zóio cuidado ai que fofinho ai que pepinho de bebê que narizinho de porquinho ai que ele vai ficar ridícula tá relaxa confia no parado eles quem vai ficar ridícula vai ficar eu então ninguém confia em mim nossa senhora eu vou você fazer bem feio de propósito eu vou começar fazer um bem bonito tá o que que você quer começar tá eu já vou fazer em casa dela ela vai mudar você fala uma coisa fazer nova inovador sabe é para você ter mudança da sua visa faça coisas diferentes então eu não sei nove o que que eu posso fazer você pode fazer um que eu quero mais busca faz uma faz uma carinha é uma letra é boa só pode dar um charme né já dá um brilho ó você tem ó a pele dela estava muito olhosa né tem uma mudança ó mas eu acho que a oleosidade sai do cabelo viu por causa um pente e um bê do outro lado de bruno tá aqui minha filha separa os óculos é dentro da minha presença nossa da montanha essa menina deixa que eu faço para você depois para o que tá pega na vale faz sobre a cidade o que tá aprendendo a sobrancelha né muito bom viu senhor ó vira aqui a maquiagem dela tá sabe o que é uma boa agora é a base que não é isso porque faz isso que não tá ganhando quanto a fazer essas merda desculpa agora agora eu vou fazer a sobrancelha fecha os olhos ai comentem quem qual vai ficar melhor e já comenta antes de terminar aqui você acha que vai ganhar seu time da alice ou time da clair ou a roda ok olha o trabalho aqui já não sei não sabe que é muito rápido viu uau uau para de cama é uma menina feia vai ver os olhos são doces eclamores menina pelo amor de deus esse bagulho não pinta direito acho que tá falhando também você fica risada quando você quiser isso é só pedir é só por mais agora né não é essa sombra eu não gostei como é que tira o bagulho deixa eu ver ai gostei ficou bem sobrancelhuda eu não gosto de sobrancelhuda não fica parecendo um monocelho sem problema nenhum agora eu quero isso que a única coisa que eu não gostei foi agora bom fazer mais o que que ele quer eu acho que foi pedir ajuda viu não você não pode tá bom vou guardar o pincel eu acho que eu vou dar um tempo para vocês estão muito devagar eu vou dar mais dois minutos fazer vem cá e se reclamar eu vou contar ainda o que que você tá fazendo com a menina senhor o que que você tá fazendo com a menina lavando a cara da pia ela tá muito monocelhuda também ninguém mandou você fazer esse negócio preto na minha cara é que ela é mais cabelinho mais ruivinho aí não destaca né agora tá bom vem cá eu quero mais muito obrigada bom ó já passou um minuto que eu dei é o último minuto agora tá louco viado é o último minuto vocês estão muito devagarzinho vai finalizando já vira para cá para me mostrar colocando o que que eu faço agora eu vou falar meu nome de novo o pai de trás mais cara pronto e mais o que que eu faço acabou no tempo 30 segundos óculos coloca dois óculos tá bom vai mais um meu deus eu acho que tem que só toca a gente vai eu acho que você tem que contar 20 para ele terminar vai um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez ah deixa eu falar um negócio em você também não vai copiar não não sai calma tem os apreteres sete dois de nove pode fazer mais nada coloca você então vai coloquei o óculos sai fora ele tá fazendo mais coisa não vai você também tá ai copiou ele tá copiando gente vocês viram né ele acabou de ver eu fazendo e ele tá copiando eu quero o cabelo solto ai meu deus meu deus depois é difícil para pentear depois é ser o pente ah nossa não sai essa bosta o que mais senhora tá perdida ela tá com o meu relógio vocês saíram meus apreteres ai roubou o apreteres meu deus gente tem que pegar um pente olha não fica assim fica fica assim não pega um pente com o nome de deus não confia eu vou fazer um penteado não tira só que morreu um pouquinho para baixo tira aí vai ele já ia colocar meu deus e pode ser mal vamos ver o resultado final agora então vamos ver o resultado final vamos ver o resultado final não vamos fazer um penteado agora ah tá penteado o meu tem tá bem aqui você vai saber né parece uma leuza parece mesmo ó mas tá bonito que você tá assim vai ficar assim tchan tchan que isso parece uma leua olha a minha atrás daquela não olha a minha só faz assim não não sai sai feia ela tá parecendo uma favelada vamos pegar as armas e fazer um tecido para finalizar quem vai ficar com a arma maior eu quem vai ficar com a arma maior quem vai ficar com você pesado aí minha filha não aperta que tá com bala olha o que sobrou pra você é de verdade tá com medo tá com medo lógico que eu tô zinho dói muito essa arma viu o que que é isso gente vai até quando isso aí já tá pronto essa arma é do Lucas então é pra mim é é não vem não não vem não vem não eu peguei primeiro é olha uma pistolinha pra sua filha filha vamos fazer um desfile? um desfile diretamente da Rocinha as envolvidas as prediletas as arqueiras as loucas da cabeça com vocês Rikelly e Alice da Quebrada esse foi o vídeo rapaziada espero que vocês tenham gostado eu quero muito fazer a parte 3 é tem que deixar nos comentários qual ficou melhor é comenta qual ficou melhor ó pra falar a verdade não gostei muito se tiver muito like dá pra elas fazer a gente de mandrake também eu vou guardar esse daqui que eu tô vendo que eu vou derrubar é melhor porque isso aí dá pra comprar 3 iphones ficou mandrake bom amo vocês pedem muito like aí rapaziada e pra se inscrever no canal de vocês deixa muito like creme no canal deixa o sininho e arruma 10 milhões de diamante e as marias 1 a 100 mil e vocês com uma plaquinha que legal sim claudinho também né cláudia canal do claudinho descrição tá na descrição dos leal o meu individual do lucas também no instagram bruno bert lucas bert rikelly maria eu vou falar igual o lucas falou pequena alice maria mas fala assim ó pequena alice maria ninguém entende nada pequena alice maria meu instagram rikelly maria de novo ai ó ai ó e o do claudio luiz não é nada eu aprendi com vocês então de vida boa aí é nóis beijo rarra 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 rarra